Vamos falar agora de um outro time que também tem confronto direto hoje, o Curitiba, que pega o Lanterna Goiás fora de casa. Mas antes, vamos falar da situação de mercado. O Coxa com o diretor Paulo Pelaipe está ativo no mercado e está trazendo mais um reforço. O meio atacante argentino Martim Sarrafiori, jogador de 23 anos, que pertence ao Internacional, não tem tido muitas oportunidades no Inter, que ele está chegando para reforçar o Curitiba, deve ser confirmado nas próximas horas. Obviamente, ele ainda não está à disposição para o jogo de hoje, o técnico Jorginho deve manter a base dos últimos jogos. Na tela, a provável escalação do Curitiba para enfrentar o time do Goiás, com Wilson, Jonathan, Rodolfo, Sabine e William Matheus, Matheus Galdezani, Matheus Salles, Matheus Bueno, Giovanni Augusto, Neilton segue fora, Robson e Sassá. O Coxa vai até Goiânia para enfrentar o Goiás, no estádio da Serrinha, o estádio do Goiás, jogo marcado para 6 da tarde em Goiânia. O nariz está saindo. Muito bem, horários diferentes. O quê? O nariz saiu um pouco da... Pronto, arrumou, pronto, já está tudo certo. Você está muito preocupado comigo, E.T., se cuida aí. É, muito preocupado. Muito, você cuida de Lázaro, tá bom? Tá. Está muito preocupado, para o meu gosto. Tchau.